Bem amigos do esporte, mais uma vez nós estamos aí trazendo a atração esportiva do Futebol Amador do Vale Paraíba e com a gente o Castor Medusa, para trazer para a gente toda a sua organização, estrutura da CAF para a grande competição que começa agora com o primeiro jogo Paraíso do Sol e também a equipe do Real Deportivo. Bom dia Castor, bom trabalho, grande trabalho o seu projeto no Futebol Amador. Bom dia a todos aí do Esporte Vale, o campeonato da CAF, Liga Joséense de Futebol, é a primeira vez que está começando com todo esse atraso aí, mas devido também a várias mudanças e a novidade desse ano é de 20 equipes, está sendo 19 equipes, o pontapé inicial que se inicia dia 5 de maio de 2013 a previsão de final no dia 13 de outubro e sendo este as 19 equipes na primeira fase, segunda fase e essa final programada pelo dia 13 de outubro, desde que já não temos muita data também em termos de feriado. Então, tanto é que no próximo domingo, no Dia das Mães, haverá a rodada normal outros anos também o Dia das Mães era consagrado, somente o Dia dos Pais que tinha rodado. Tá aí então, as palavras do Castor Medusa, falando para vocês que estão acompanhando o Esporte Vale Castor, tudo preparado, tudo certinho para a rodada de hoje, todos os jogos determinados, a arbitragem e também os locais. A arbitragem, por mais um ano, fica a conta de Antônio Possidane Novaes, o Tonhão, que tem a empresa Raja, que é Rogério, o Antônio Possidane Novaes e o Joel, ficando a cargo do Ademir Coriás, presidente da CAF e a administrar apenas os representantes e as equipes. Tá aí Castor, muito obrigado aí por estar participando do Esporte Vale, trazendo as informações da CAF, mais alguma coisa que você queira complementar aí, fica à vontade, que nós estamos aí para trazer realmente a informação para o público esportivo. Agradecemos novamente à imprensa aí, lembrando também todas as equipes, que o tribunal, o tribunal ele continua, sendo os membros do tribunal são pessoas também dos clubes, então os jogadores estão sendo julgados por próprios jogadores e dirigentes. Então, vamos ser mais rigorosos do que o ano passado, as penas sim, será conforme a critérios. Tá aí as palavras então do Castor Medusa, que trouxe para o Esporte Vale a informação da temporada de 2013.